Estou aqui a ver se vejo o Pai Natal, estou aqui escondido atrás da casa dele, eu acho que o gajo está ali dentro daquela casa, acho que aqui é dele, depois aqui é a casa dos monomos, ou dos doentes, ou caramba. Ai, como é que está o Pai Natal? Alí um bocado a céu, muito lindo, aqui umas barraquinhas, tão lindo o Natal, ai tão lindo o Natal, olha a marzinha de Natal, olha estas luzes que vão bem na minha casa. Vem cá, estas estrelinhas, olha bem fixe no meu quintal, este é bem bonito, olha que marzinha de Natal, nem a luz tem, mas tem bolas. Vamos ver, vamos ver, há ali outro urso, aqui na marinha há muitos ursos, já havia um cheiro, ali na marinha grande, o que falta é urso. Olha ali, assunto, urso, aquele amarelo é o que, não sei, coisa qualquer, e ali o que é aquilo? Há são indianos, indianos do Natal, vamos ver são indianos do Natal. Olha ali, olha ali os indianos do Natal, olha esse tão bonito, olha ali um indiano do Natal. Sem máscara, olhe, um ano do Natal sem máscara, o Itaú, olhe sem máscara, olhe, um boiutu... carrosselos, um comboio, um comboio, tão bonito comboio. Ah, então... Cheio de prendida... Olha... Cheio de prendida... Cheio de prendida... Parece... É uma velha... Não sei... É aquela maneira... O mais bonito é a arma... É... 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 Olha aí... 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 O YouTube... O canal do Limã... Ah... Onde é que vem este nequinho de perto... Olha aqui... Olha aí... Olha aí... Bonito... Olha a Lua... Vamos ver a Lua... Tem os patos... Os patinhos do Natal... Estes são caninos... Os outros brancos é que são grandes e bons para comer... Olha aqui... Vamos para o YouTube... Hein... Olhar o Zoom... Olha... Põe o YouTube... Vamos botar o YouTube aqui... Aqui... Tão. Tão... Tão... Veio... Tchau, tchau. Tchau. Tchau.